Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago pra vocês looks no provador, um vídeo de look, gente provando looks lindo, inspiração para Natal e final de ano, tá certo? E nesse vídeo tem uma participação maravilhosa da minha irmã, minha irmã topou essa comigo então a gente foi na loja Marisa e na loja C&A, que é uma loja popular vocês podem encontrar com certeza, com facilidade aí onde vocês moram provar looks lindo pra inspirar vocês, tá certo? Em tamanhos diferentes, né? No meu tamanho, no tamanho da minha irmã pra vocês verem como é que fica os looks, as roupas desta loja e você está se inspirando eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo no provador é o primeiro vídeo nesse estilo que eu trago aqui no canal então eu já te peço logo aqui no início do vídeo se você gostar do vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo acho que eu posso estar trazendo outros vídeos nesse estilo pra vocês, tá bom? se você é novo ou nova, caiu aqui de paraquedas através deste vídeo seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal clica nesse botãozinho aqui embaixo, ó, se inscreva deixa o seu like também que ajuda muito, muito, muito mesmo na divulgação do canal e é isso, chega de falar e vamos lá pra mais um vídeo então, gente, cheguei aqui na loja Marisa, ó vamos entrar e vamos lá formar um look lindo montar look pra Natal, pra Ano Novo e vamos compartilhar tudo com vocês simbora pro vídeo eu estou aqui na Marisa do Shopping Guararapes, tá certo? eu resolvi fazer nessa loja porque eu sei que essa loja Marisa tem todo mundo, né? todo lugar tem essa loja, então dá pra vocês se inspirarem aí e comprarem o look de vocês, Natal, final de ano, né? e pode ser até aqui nessa loja então simbora, vamos lá montar um look lindo no provador it's cold outside but the fire keeps us warm we can spend the night underneath the mistletoe and I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow it is Christmas the first for you and me the snow is falling down and the storm is on its way but as long as you're around everything will be okay cause all I wanna do is spend this holiday with you tomorrow it is Christmas the first for me and you I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere just as that no one else I've decorated olha só, gente a gente tá aqui com o primeiro look esse aqui é o de Natal aí minha irmã tá com um aqui, ó e eu também deixa a gente ir aqui pra fora é porque ainda dá pra vocês verem no espelho ó, não tem que vir pra aqui pra dentro é mais pra perto porque assim, ó fica melhor olha que bonitinho olha nela tá vendo? qual o valor desse vestidinho, né? tem que olhar eu vou olhar e vou mostrar pra vocês e olha em mim olha o meu é G o dela é GG mas ficou super bem na gente, ó uma inspiração aí de look pra o Natal olha só que lindo esse vestido, gente olha, combina com salto combina com rasteirinha feito a gente tá deixa eu ligar aqui olha tu gostou, Adri? eu gostei ela gostou ela amou ela amou olha ela aí arrasou ó tá vendo minha irmã usar tamanho G então pra quem é tamanho G dá super deixa eu mostrar o valor dele pra vocês aqui ele tá custando ó R$119 R$120 não tá caro não gente que ele é aquele tecido bem gostoso um tecido fresquinho esse tecido que é na moda, né? no meio da perna tá vendo? aí nela mega funciona assim pra mim no caso eu colocaria um bolerinho, né? seria pra ir pra igreja eu botava um bolero deixa ela me filmar olha só em mim ficou assim tá vendo? aí eu colocava aqui só um bolero no caso pra ir pra igreja eu colocava um saltinho e pronto primeiro look nosso primeiro look de Natal a gente próxima look a gente escolheu esse vestido aqui pra ano novo, né? olha só como ficou legal a minha irmã olha que lindo ele é bem trabalhado tem um brilho vem mais pra perto a dele ó tem um brilho assim, ó diferenciado tem esses detalhes, ó tá vendo? eu vou mostrar só ela e depois ela me mostra pra vocês verem melhor o vestido olha na minha irmã que lindo, ó quem gosta bota com salto quem não gosta bota com a rasteirinha até que essa rasteirinha que ela tá tá combinando ficou lindo, ó olha o detalhe dele como é bonito veste super bem o valor dele esse valor aqui, ó 150 reais, né? o valor ficou lindo olha olha aí minha gente, como ficou esse aqui é um G tá vendo aí? aí no meu caso, né? colocaria um blazer alguma coisa aqui em cima um saltinho porque seria pra igreja variação ficou legal eu super amei a gente se surpreende com esse look então eu fiz pra vocês esses vestidos, ó de ano novo dourado eu super usaria lindo o que vocês acharam? comenta aí deixa no comentário gente, agora estamos aqui na C&A vamos lá montar uns looks lindos vamos ver o que a gente encontra aqui de opção o que a gente encontra aqui de opção pra Natal e Ano Novo olha a fachada da loja vamos lá ver o que a gente encontra de legal aqui pra montar uns looks lindos pra inspirar vocês aí gente, meu celular descarregou eu tô dando continuidade aqui na C&A com o celular da minha irmã olha, a gente pegou esse look aqui pra trazer de opção pra vocês é, pro Natal olha só olha como ficou lá na minha irmã ó e olha como ficou em mim minha gente só que a gente tá achando assim, isso aqui muito curtinho eu como sou evangélica se eu fosse usar eu ia subir bastante a saia como vocês estão vendo aqui subir bastante porque é uma saia, né tem que ficar assim mais separada mas, enfim quem não é, né usa do jeito que gostar aí ficou assim opção de Natal pra vocês saia com blusa agora sai muito linda linda demais ó olha na minha irmã e a gente tá aqui espremidinha no provador olha só o que é que vocês acharam dessa opção vai comentando aí embaixo qual é a opção de roupa favorita de vocês, tá lembrando que a gente tá aqui na C&A olha só olha na minha irmã é isso gente próxima opção é essa aqui ó pra Natal essa foi a escolha da minha irmã o primeiro foi a minha escolha essa aqui foi a escolha da minha irmã agora só que ficou um pouquinho grande na gente, né se apertar olha só o que é que vocês acharam aperta aqui assim, ó ó olha só o que é que vocês acharam comenta aí olha nela e olha em mim tá vendo só próxima opção essa sugestão aqui foi a minha escolha pra ano novo essa saia ó nesse modelo olha só menina minha irmã como ficou e a gente não pegou a blusa do modelo da saia porque era sem manguinha e eu escolhi essa blusinha aqui, ó olha nela como ficou legal e olha em mim essa blusa é 60 reais e a saia é 150 olha lá atrás ó tá vendo aí a 60 e aqui 150 esse vestido que a gente tinha acabado de provar pra vocês ó rosa foi 200 o que é que vocês acharam comenta aí embaixo se vocês usaria pra ano novo essa roupinha aqui pode ser com o que né com saltinho escarpão rasteirinha chinelinho depende da ocasião que você vai estar olha só como é que ficou gostei bastante desse modelinho de blusa ó como ele é aqui tá vendo gente ó a minha irmã também ficou show de bola a gente gostou bastante desse modelo aqui agora vamos lá pro próximo a sugestão pra ano novo que minha irmã escolheu olha só minha gente próxima opção pra ano novo essa aqui foi a escolha da minha irmã esse vestidinho olha só que lindo ó o tecido desse vestido que coisa mais linda ó tá vendo aí como ele é assim em cima vocês estão vendo pra mim eu coloquei aqui com blazerzinho né porque no caso eu iria pra igreja eu colocaria com alguma coisa por cima e ela usaria assim que é o gosto dela olha só o que vocês acharam mostra atrás ó tá vendo a gente gostou muito comenta aí o que vocês acharam qual foi o look favorito de vocês esse a gente adorou porque o modelo dele é bem bonito veste muito bem ó eu vou olhar o valor pra mostrar a vocês então é isso minha gente olha só cada look lindo espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente gravou com muita amor muito carinho pra vocês e se vocês quiserem mais deixe o comentário de vocês aí embaixo tá aí tu corta faz de novo volta faz essa parte de novo olha só minha gente com esse look é o último look que a gente vai provar aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham gostado da participação da minha irmã se vocês quiserem mais vídeo como esse deixa o like se inscreve no canal deixa o comentário aqui embaixo né Adri tu gostou de gravar esse vídeo? realmente ela amou minha gente porque essa mulher ama provar uns looks tirar foto e eu também não fico pra trás não então é isso um beijo tchau se inscreve deixa o like até o próximo vídeo tchau tchau